Bom dia, professor. Bom dia, meninos. Tudo bem? Bom dia, Vila, Cecília, Davi, Raul, Alessandra, Esther e Ever. Realmente são os que estão até agora aqui. Daqui a pouco entram os 21 alunos. É, né? Tá certo. Então tá bom. Vamos começar, então. Daqui a pouco o pessoal tá entrando aí, tá tudo certo. Tá chegando mais aí. Bom dia, Jane. Bom dia, Luísa. Eu esqueci de te descrever aquele negócio que eu tinha tirado o print. E aí? Depois a gente vê isso. Vamos lá. Gente, eu já coloquei pra vocês os assuntos da V2. Capítulo, página. O senhor pediu pra gente anotar as páginas. Eu anotei. Anotou, não foi pronto. Beleza, ótimo. Foi ontem isso. Foi? Então, beleza. Foi. Faltava só o sexto. A coordenadora ainda vai dar também. É, ela vai dar o comunicado, né? Com as páginas também. Eu acho que semana que vem seria a semana de revisão. É. Mas semana que vem você já vai estudar. Essa semana que vem não. Você já vai estudando logo de agora. Semana que vem já começa a revisão. Tranquilo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Um livro, dois. Um doze gramas aqui. Pode você prestar atenção na aula de revisão aqui. Quando for na hora da prova, você tem um dez bonito. Não pega, não pega, não pega. Ah, tira. Tira um dez muito massa. Muito bom, velho. Só deixa eu fazer aqui. Esse negócio aqui é o que vai. É o que que... Mas é, é o que que... Bom dia, professor. Bom dia, lindos. Bom dia. Quem chegou agora e não viu ainda, bom dia, né? Não tem nada. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer a chamada logo, ver quem tá aqui na hora. Bom dia, professor. Se alguém chegar depois, eu acrescento aqui na chamada também. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Chegaram agora? Por que na aula não pode abrir a câmera, hein? Rapaz, é recomendação, né? Se a direção deseja assim, vamos fazer, né? Eu tenho que abrir, né? Porque na aula presencial, a gente não tem câmera pra desligar. Não é? Não é? Pois é. Mas é recomendação da coordenação. Então, vamos seguir. Sim, deixa eu ver o livro de vocês aí. É, fazer o quê, não? Fazer o quê? Bora lá. Ainda mais, a pessoa pode nem saber se alguém tá dormindo, se tá acordado. É, porém é isso, né? Se tá realmente prestando atenção, como é que eu vou saber, né? A gente me lembra... Só fazer a chamada, professor. Aí, se ele não responder, é porque tá dormindo. Não, mas eu fiz aqui de acordo com o que tava aí na aula. É, não, professor. É que, tipo assim... A gente fica com câmera desligada, porque se a gente ligar a câmera, vai interferir na... Esse negócio de gravação. É, tem isso também. Então, vamos lá. Meninos, me lembra aí se a gente já viu essa página meia-sense. Eu acho que já. Tecido adiposo, sanguíneo... Já. 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 E ósseo, não é isso? Cartilaginose e ósseo. Então, a próxima é a meia-oito, não é isso? Aqui. Pele humana. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Você tá vendo aí o nome epiderme em negrito aí? Tá vendo? Aqui. Na pele... Nesse... Na página meia-oito aqui em cima. Alguém tá vendo aí? Sim. Bom. Alguém gostaria de ler esse? Parágrafo. Só esse que tem o nome epiderme. Primeiro. Eu. Pronto. Pode ser. Vê aí, Paulo. Epiderme formada pelo perfil epitelial vascular, constituído de várias camadas de células bastante aderidas, umas às outras, e queratina. Proteína resistente e impermeável, cuja função é proteger o corpo de danos físicos, invasores de perda de água, locais que sofrem mais atrito, como as mãos e os pés. Apresentou camadas mais espessas. Muito bem. Pergunta. Posso ver se... Posso? Pode, só um minutinho. Uma pergunta. Vamos ver se vocês sabem. Qual é o maior órgão do corpo humano no sexto ano? É... Pele. A pele, a resposta tá aqui, ó. A pele humana. O maior órgão. A pele. Muito bem. O senhor falou em alguma aula? Foi. Eu me lembro, eu me lembro. Eu acredito que eu falei ontem mesmo. Mas vamos lá. Não, foi na aula retrasada. Ah, foi em outra aula. Na semana passada, não foi? Tá bom. Deixa eu ver. Uma semana retrasada, porque a semana passada não teve aula, não. Tá bom. Ah, foi. Foi o feriado. É, Verdo, meu amigo. Você quer ler aí? Esse segundo parágrafo. Essa camada... Pode ser? Tá. Vou ler. Tá. Pode. Essa camada origina os anexos da pele. Unha pelos glândulas sudoríparas e sebáceas. Na epidemia, encontra-se os melanossos, células responsáveis pela produção de melanina, pigmento escuro que dá a cor à pele e aos pelos. A melanina tem função protetora contra os efeitos danosos da radiação ultravioleta, tais como envelhecimento precoce, queimaduras, câncer de pele e mutações. Pessoas de todos os tipos de pele devem proteger-se do sol entre 10 e 16 horas, período do dia em que o planeta recebe grandes concentrações de raios infravermelhos, ultravioleta A e ultravioleta B, responsáveis pelos danos à pele. E a proteção se faz com a aplicação de protetores solares adequados. Perfeito. Muito boa leitura também, viu, Verdo? E a Ana Clara também. Vocês leem muito bem. Parabéns. Então, é o seguinte, a pele tem uma proteção. Quanto mais escura for a pele, mais melanina ela possui. Mais pigmentação protetora ela possui. Quanto mais clarinha for a pele, menos proteção ela tem. Por exemplo, imagina uma pessoa que seja albina. Você já sabe que é uma pessoa albina ou não? É uma pessoa que ela tem a pele toda branca e não pode ir lá. Uma vez, eu vi uma reportagem em algum caso. É só você pesquisar menino albino que aparece. Ele é muito branco. Só sai de noite. Só sai de noite. Ele já sai à noite. Eu vi uma reportagem um dia desse no meu celular. Pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu parar aqui atrás. Eles levarem só a pele dele ficar toda vermelha. Deixa eu compartilhar com vocês uma imagem de pessoas albinas. E você vai entender que a melanina dessas pessoas é séria. Pessoas albinas. Dá uma olhada nessas imagens aqui. Tanto homens, tanto mulheres. Deixa eu compartilhar aqui as imagens. Presta atenção aí. Uma pessoa albina, são pessoas como essas aqui. Elas têm a pele claríssima. Algumas têm a pele rosada. Certo? E isso aí é um fenômeno chamado albinismo. É um fenômeno genético. Nem a cor da boca direita tem, praticamente. Nem a cor da boca direita tem. Olha os cílios. Porque no Brasil não tem muito, não. Não é, professor? É raro aqui. É mais ou menos. Fora do país, né? É. Mas você encontra de vez em quando alguns albinos. Olha os cílios dessa mulher, por exemplo. Eles são brancos. Até os cílios dela e as sobrancelhas são brancas. O cabelo é branco. Gustavo, já teve esses efeitos aí, minha? E aí você tem vários... Parece até uma boneca, né? É. Está vendo? São pessoas com sintoma do albinismo. E essas pessoas têm melanina zero na boca. Nossa! Parece que está com o rosto todo de farinha. É. Melanina zero. Parece aquelas bonecas de porcelana. As bonecas. Essas pessoas não têm melanina nenhuma. Eles não podem fumar o sol normal. O que é melanina? O que é melanina? É o pigmento que dá a cor da nossa pele. É uma proteína que dá uma pigmentação mais escura à pele. E aí... Imagina o cara todo de barra. É. Essas pessoas albinas aqui, elas não têm essa proteção, né? Falta essa proteção, tá vendo? O cabelo é praticamente branco. Já nasce assim, né? É. Já nasce assim. Já é de nascença mesmo. Já nasce com o cabelo de velhinho. Nossa, esse menino aí é... Pinho em garotos albinos. Esse menino aí está mais normalzinho na foto. É, está mais normalzinho. Mas eu acho que esse Pinho em garotos albinos... Então, são pessoas com... Esse negócio assusta agora. São pessoas com albinismo. Deixa eu parar de compartilhar aqui e a gente voltar para o livro de novo. Daqui a pouco aparece um fantasma de tanto branco. É, de tão branco que é, né? O que? A mulher de branco é? Da Fortaleza de Santa Catarina? Está aparecendo o Silvio do Guadalupe. Eu tirei uma foto dela. Eu ia falar isso agora. Quando eu fui para lá, eu tirei uma foto dela. Vamos continuar. É o seguinte. Continuando aqui, ó. Além disso, na pele, é sintetizada a vitamina D. Que é produzida graças à radiação ultravioleta do sol. Então, a nossa pele, no sol, ela absorve a vitamina D. Mas, claro que não é esse sol de agora mais não. Já são quase meio quilos. O sol está quentíssimo. É o sol até as 10 horas da manhã. E não é tão agressivo assim. Entendeu? Botar uma frigideira no asfalto para a saúde. Das 6 às 10 da manhã, você tem melhor do sol. E absorve melhor a vitamina D. A derme, quem gostaria de ler aqui, ó. O parágrafo que fala sobre a derme. Eu. Negri, quem falou? Isabela. Isabela. Pode ler. Derme. Formada pelo tecido do tipo conjuntivo. Que dá suporte e nutrição às células da epiderme. Ela é rica em vasos sanguíneos. Ou seja, quando nós machucamos e sangra, é porque houve lesão na derme. Nela, encontra-se grande quantidade de colagem. Fibras protéicas que auxiliam na absorção do impacto de forças mecânicas. Impedindo traumas na pele e nos tecidos internos. Na derme também estão presentes as glândulas sebáceas e... Doripares. E sucoríparas. Doripares. E folíparas. Os folíparas. E as terminações nervosas. Isso. Então, isso aí está na parte da derme. Você tem o quê? A hipoderme é bem pequenininha, né? É. A hipoderme é bem pequena. Já é um tecido gorduroso aqui, né? O tecido adiposo já faz parte da hipoderme. É a gordura que eu falo. Professor, a derme são esses filzinhos, é? Isso. A derme é onde saem os pelos. Está vendo? Eles nascem daqui. Tem uns vasos sanguíneos também. Ah, isso é pelo, é? É, isso aí são os pelos. Quando você leva um corte, por exemplo, e começa a sangrar, é porque atingiu a derme. Uma vez eu me machuquei. Chegou até a segunda camada da pele. É. Quando sangra, é porque chegou a segunda camada. Tem a epiderme e tem a derme, que é a segunda também. E na hipoderme são os corpos. A pele parece muito... Como é que fala? Se você olhar para a unha, dá para ver a derme. É. A pele parece muito... Professor, se você arrancar um pelo, vai soltar ele da derme, né? Isso. Acaba soltando ele da derme. Ela é muito sensível. É, muito sensível. Então, vamos ver. Qual de vocês gostaria? Quem não leu a liga, né? Quem não leu? Eu posso ler? Quem não leu. Eu posso ler, professor? Pode. Hipoderme. Hipoderme. Formada por uma camada de tecido adiposo que une a derme aos órgãos, que se localizam mais internamente. Muito bem. Muito bem, Lu. Então, aí você tem a hipoderme, que é mais profunda, né? É a camada de gordura, aquela camada amarela que eu mostrei uma vez numa aula. Não sei se vocês lembram. Que é bem um tecido amarelado. Vocês falam assim, é que é um tecido amarelo. Pronto. Essa aí é a camada de gordura. É a hipoderme. Agora, o tecido muscular. O tecido muscular já... Eu não sabia que os vasos sanguíneos ficavam interligados com os pelos. Ficam. Tá vendo que tem? Eles desenvolvem por conta dos vasos sanguíneos. Irrigam os pelos e aí eles crescem. Mas, claro que se você tirar, puxar um pelinho desse, não vai assombrar, não. Mas eles crescem por conta que são interligados com os vasos sanguíneos, como tá mostrando aqui. Tá vendo? Ô, professor, poderia ler mais uma vez? Pode. É, Bertão, tu quer ler o tecido muscular? Sim. Vai, pode ler. O tecido muscular é ricamente vascularizado e enervado. As células musculares, chamadas fibras musculares, são alongadas e com grande quantidade de proteínas contráteis, como a actina e a miosina, além de um ou vários núcleos celulares. São células geradoras de força suficiente para a contração desse tecido. Consumido de energia na fórmula de moléculas, ATP, o tecido muscular forma os músculos e é organizado com outros tecidos. Há exemplos do conjuntivo e do sanguíneo. Sua capacidade de contração e relaxamento promove movimentos coordenados pelo sistema nervoso. Por meio de tendões, o músculo se liga aos ossos, os quais, por sua vez, formam articulações. Esse conjunto de estruturas responsáveis pelo movimento é denominado de músculo esquelético, que será detalhado no capítulo 7. Perfeito, 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 perfeito. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, esse aí faz parte do tecido muscular. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a página 69. Não estou vendo o capítulo certo aqui, não. Eu acho que vai ser do outro livro que vai chegar. Volume B, gente. Esse próximo. Isso. Ah, tá. Então, aqui você tem. Esse é o volume A, eu acho que vai ser no volume B. Isso, vai ser no B. Prova no B. Aqui você tem o tecido muscular classificado em liso. Liso esquelético, estriado esquelético, músculo cardíaco. E mostrando aqui as estrias, as fibras, tá? Então, o músculo... Não tem esse núcleo do estômago? Sim. Tem? Não parece um arranhão, né? Parece. Esse aqui é o núcleo, né? E aqui é o intestino, tá? O músculo liso. Aqui você tem o músculo esquelético, as fibras do músculo esquelético. Aqui você tem... Ei, professor, eu estou fazendo aqui um calçamento, perto aqui de casa. Estou jogando aqueles paralelepípedos. O caminhão está se carregando. Meu amigo, tem uma barulheira tão grande. Imagina. Construção, né? Faz barulho. Aqui você tem o músculo estriado cardíaco e as fibras do estriado cardíaco. Também. Só para mostrar aqui, tá? Vamos para 70. Pronto. E aí, finalmente, o tecido nervoso. Esse tecido nervoso que é formado por uma rede de nervos. E as células do tecido nervoso são os neurônios, tá? Alguém aí que não leu, quer ler aqui o primeiro parágrafo? Quem não leu, né? Se não, eu volto para os que vai ler o primeiro parágrafo. Então... Até aí, professor. Pronto. Vem aí, Gustavo. Então... O tecido nervoso é formado por células que fazem a integração das regiões do corpo. Essas células apresentam uma baixa capacidade de regeneração devido à sua grande eficácia com relação à comunicação entre essas regiões, o tecido nervoso tem papel fundamental para o funcionamento coordenado de órgãos e estruturas que constituem o corpo. O tecido nervoso formará o órgão do sistema nervoso que serão estudados nos próximos capítulos. Certo, muito bem. Perfeito. Lilian, lê aí, por favor, o neurônio. Essa parzinha aqui do neurônio e as células da guia. Células responsáveis pela captação e transmissão do impulso nervoso. Será abordado com mais detalhes no próximo capítulo. Essa aqui é a célula nervosa, é o neurônio. Pronto, pode continuar. Células da glia ou da neuroglia. Células associadas à manutenção, sustentação, nutrição e proteção dos neurônios e do tecido nervoso. Como um todo, será abordado com mais detalhes no próximo capítulo. Muito bem. Estou deixando tudo para o próximo capítulo. Não estou gostando disso. Próximo capítulo, próximo capítulo, próximo capítulo. Que vai ser no volume B, né? E, sinceramente, acabamos. Está vendo? Aquela parte ali do sistema nervoso foi a última. Ou seja, no AV2 de vocês, a última página que vocês vão estudar é esse pedacinho do sistema nervoso, somente. Então, está muito, muito fácil a AV2. Professor, essa tarefa vai para casa? A tarefa do... Isso mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Da página 71. 72. 73. Não é? Não é? Não é? Não é? Poxa, tem muita mesmo. Espera aí, calma. Pronto, vê só. Com calma. Não vou mandar tudo, não. Relaxa. Você faz duas páginas, a 71 e a 72, tá tranquilo? Aí, quando for semana que vem, aí você faz mais duas e por aí vai, até finalizar, tá bom? Então, deixa eu botar aqui. Deixa eu parar aqui a transmissão. Vou colocar no chat dos cursos de vocês, as páginas. Atividades. Páginas 71 e 72. Pronto, do livro. Pronto, tá aqui, é do livro. Viu? Ela pode vir lá no chat dos cursos também, só para lembrar vocês. Essas páginas restantes que a gente não vai fazer para casa, a gente poderia fazer em sala de aula? Pode também, se quiser, pode. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver lá. 71 e 72, vocês vão fazer em casa. Certo. Vamos fazer o seguinte, na 73 só tem um exercício, que é o número 4. Vocês querem tentar fazer agora? Só esse? Bora, já que tem tempo. É. Ainda tem 20 minutos, Paulo, acabar. Deixa eu ler esse assunto com vocês, esse exercício. Eu estou na página 73 do livro. Deixa eu compartilhar. Presta atenção aí no número 73. Olha o número 3. Caraca, eu coloco o meu lápis de grafite agora ali na mão. Página 73, número 4. Olha o que diz aí. Durante a aula de ciência, um aluno com ótimas habilidades para desenhar, decide fazer um esquema para facilitar seus estudos. No entanto, apresenta dificuldades em identificar os tecidos que compõem esse órgão. Vamos lá. Identifique os órgãos destacados em tecido arterial de revestimento. Tecido conjuntivo muscular estriado cardíaco e tecido muscular estriado esquelético. Aí você está vendo alguns aqui, ó, que está no desenho. A única coisa que você vai ter que fazer é botar aqui músculo do braço. Ali é o quê? É ossos. Que tipo de tecido? Entendeu? Músculo do coração. Você bota aqui na linha. Que tipo de tecido? Parede dos intestinos. Que tipo de tecido? E a pele? Que tipo de tecido? Você bota aqui nessas linhas. Ô, professor, e as 71 e 72? Esse aí vocês fazem em casa. 73 e 73. Você bota lá no grupo dos sete do Esculis? Coloquei já pra casa, 71 e 72. Professor, eu vou botar assim, tecido arterial, dois pontos. Tecido rito, dois pontos. Exatamente. Dez minutinhos pra fazer esse exercício aí, pode ser? Você acha que dá tempo? Dá. Bom, são 12 e 7. É pra colocar o que cada órgão, qual, cada tecido de cada órgão, né? Isso, do jeito que tá aí. Não tem um desenho aí? Pronto. É qual o primeiro? Músculo do braço. Você vai colocar aqui. Pode explicar de novo? Posso. Músculo do braço. Tá aqui. Você vai escrever aqui, ó. Músculo do braço. Dois pontos. O que é? Ele é de que tecido? Moço. Aí você vai colocar aqui os ossos. Dois pontos. Faz parte de que tecido? Você bota o reciclo do lado. Entendeu? Tem uma página que tem dizendo todas as respostas. Tem. Tem uma página que tem falando cada um deles que quer. Então, dez minutinhos. Tentem responder esse aí. Tá? Tá valendo. O professor, esse tecido muscular estriado cardíaco, é um nome só, é? É um nome só, sim. Tecido muscular estriado cardíaco. É, são vários nomes, separados. Mas é um músculo só. O... Seria bom se pudesse abreviar, né? Esse nome. De T-M-E-C. O professor, quando for colocar tecido epitelial, pode colocar só o tecido epitelial? Pode, não tem problema não. É, por exemplo, se tiver aí pele, você bota tecido epitelial. Tá certo? Pode ser. É porque aqui tá dizendo tecido epitelial de revestimento, eu vou colocar só o tecido epitelial pra ficar mais rápido. Eu vou falar com isso aí. Obrigado. 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 Meu Deus. Obrigado. Obrigado. Terminei, professor. Também já, faz tempo. Também já. Também já, professor. Deixa eu dar um tempinho mais para ver se os outros terminam e a gente dá uma corrigida. Também acabei. Acabei para botar dois. Terminei. Certo, Alessandro. Muito bem. Tchau. 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 para mandar print, né? Isso, pode mandar o print se quiser, se puder, tá bom? Ou no chat do Schoolers, ou por e-mail. Depois eu dou uma olhada lá, tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, professor. Até a próxima aula. Bom resto de semana. Tchau.